Fui convidado para uma pegada e boi Ouvindo a voz comecei me arrepiando E assustado pulei da cama pra o chão Antes de tudo me ajoelhei rezando O anjo da guarda bem baixinho me dizia Vamos comigo que ali tem boi correndo Enquanto isso você fica aqui sozinho Os outros pegam e você não está vendo Eu respondi pegue o cavalo e a cela Minhas esporas, o gibão e o guarda-peito Minha guiada e a corda de laçar Eu vou agora que boi bravo eu não respeito Já estou sabendo que esse boi é mandingueiro Lembrei os nomes que trouxe a minha memória Eu posso até me acabar nessa corrida Quem assistir amanhã conta a história Vou convidar é Vilásio da Rocinha Guilherme Cunha, João de Conrado e Detão Nem Ribuinho, Zequinha e Muliquinho José Antônio que está em Gavião Em Riachão, convido o bui de Heraldo Faço um convite pra Arnalda Boiador E em Valente chamo Neto e Israel Que nunca viram fama de Boi Corredor Que o Ilaerto vão pra levar o berrante Vai Zé do Burro, Vermelhinho e Josafá Fau e Babito e em pé de Serra Marinho Vai Gil e Márcio para assistir e filmar Chama o Aguinello em Coração de Maria Retiro Holândia, Tonico e Zé de Dodó E em Barrocas convido o Vã e Gilberto Volte e convido a Luiz e Tom de Zó Juvenal vai para assistir a corrida Sassá quem vai fazer a divulgação Vai Olegário, Tiaguinho e Valdemir Beto de Jaime e Miguel do Rodapião Sem esquecer Rock, Zeto, Gordiano Se eu correr e não tiver acidente Chama o Fabinho pra comemorarmos juntos Marinho tá lá pra gente cantar repente De longe ouvia uma voz que ainda falava Pensei até que era vaqueiro aboiando Era o anjo que me chamava e dizia Aí o tacode que você está sonhando E nessa hora eu acordei inspirado Emocionado escrevi essa canção Dedica agora aos vaqueiros da Bahia Do Pernambuco, Ceará e Maranhão Dedica agora aos vaqueiros da Bahia Do Pernambuco, Ceará e Maranhão Vinda de Gado Oiê, Oiê Atuada da Pega do Boi Mulambo Autoria do poeta Gilberto Alves Eiê, Na região do Bandeira De Santa Bris da Bahia Tem um boi muito famoso Que há muito tempo corria Mulambo é o nome dele Mas ninguém pegava ele E quem apostasse nele Com certeza não perdia O boi trinta e duas vezes Saiu contando vitória Já trinta e duas carreiras Tinha em sua trajetória Mas se um valente vaqueiro Em um cavalo ligeiro Fez esse boi mandingueiro Mudar de vez sua história Dia 21 de maio de 2023 O seu dono Fernandinho Outra grande aposta fez Só que ele não sabia Que pra tudo tem um dia Que o seu boi Mulambo ia Ser pego a primeira vez Apostaram nos vaqueiros Três homens da região Um foi Pedro de Abdias Só aposta em campeão De dinheiro não tem dó Nem deixa o vaqueiro só Também vinha de Dodó E Jair tudo bujão Disse neguinho de Nelito Zé Fernando meu vaqueiro Cuide bem de dominó Cavalo forte e ligeiro Cavalo forte e ligeiro Dê a ração que ele come Não corra nele com fome Honre a história em nome Da fazenda Juazeiro Ruande Antônio Boboi Disse no momento exato Esse cavalo que tenho Que há tanto tempo trato Junto com Zé do Reboque Disse ao Alain Citoque Que o meu cavalo Maroque Nunca perdeu boi no mato Daniel Monta em pipoca Sai revirando o cipó O Alas Leite em Maroque Sai quebrando o mororó Era madeira estalando E a trilha aberta ficando Pra o vaqueiro Zé Fernando No cavalo dominó Como falei na coragem Do vaqueiro Daniel Falo também do cavalo Seu companheiro fiel Esse cavalo pipoca Não se vende nem se troca Selando ele só coloca Com permissão de Israel Na mata da Baixa Larga O boi já ia imprensado Maroque encostou no boi O Alas pulou vechado Pegou o mulamba, amarrou Pois o calho encaretou E o boi mulamba voltou Para o curral amarrado Masinho seu treinador Ficou decepcionado E o seu dono Fernandinho Também ficou abalado Depois de tanto trabalho Tanta oração, tanto atalho Ver mulambo com chocalho Ver mulambo com chocalho Ver na corda encaretado Mas se existe uma trindade Que reza com muita fé Uma mulher e dois homens Pureza, cheiro e teté A oração desses três Nunca falhou uma vez Se for pra pegar a reis Se for pra pegar a reis Até veio de Lealdo Disse a Erinaldo assim Já Neguinho da risada Também dizia no fim Fernandinho está nervoso Seu boi não é perigoso Só existe boi famoso Onde tem vaqueiro ruim Tem Marconi de senhor Leninho, Henrique e Felipe Cara de gato e anísio Ao Denis Pedro em equipe Adriano da risada Adriano da risada Jean outro camarada A torcida organizada Dos vaqueiros de Sergipe Até banho de cerveja Deram no boi com latinha Nego de doca sorria Naquela farra todinha Dizendo assim pra galera O Alas pegou a fera Se esse boi famoso era Perdeu a fama que tinha Se esse boi famoso era Perdeu a fama que tinha Eita Dilma Vamos cantar uma toada Pra aquela vaqueirama Lá de Canudos a Bahia Vamos sim Ju Mandar pra dois vaqueiros Vai duro Namorador Juca do São José E Gardeno lá de Pedro Alexandre Vou convidar os vaqueiros Pra um festival de Jibão Lá na fazenda Cabeça do boi Mais de cem vaqueiros Moabro no sartão baiano É disso da Umburana está organizando Em todo mês de abril Essa reunião Lá tem o boi malandro Lá tem o boi malandro Que é um talento Fotocamp e o WhatsApp Voa igual ao vento Tem a novilha mistério E o boi violento Quem pegar o pontuoso Será campeão É disso de Ednalvo Ele e o Zemar Pra na alta Umburana Mandou avisar Venha Fernandes Rezende pra mim rastejar Que eu sou o boi pontuoso E sei fazer rojão O boi pontuoso Nunca foi pegado O boi violento É desassombrado Fernando da cabeça do boi Está convidado Ele e Zé Hamilton Vão Leva a campão Ozima convida A classe varqueira Raimundo, Juni e Benguinho Lá da Ingozeira Vem Juca do São José E Dedé Moreira É Dilça, Dilça e Branquinho E Neguinho seus irmãos Pois essa festa tem seu gabarito Vem o vaqueiro Vem o vaqueiro do Té Que bebida grito Quem apoia o vaqueirama É Márcio de Zito Um vaqueiro veterano Que tem tradição Vou terminar a torrada Aviso a vaqueirama Lá tem dois bois batizados Que tem nome e fama Violenta e pontuosa Violenta e pontuosa Avisou no programa Vamos cansar os vaqueiros Lá no areal Violenta e pontuosa Avisou no programa Vamos cansar os vaqueiros Lá no areal Tentou Vem o vaqueiro Ead